Olha, eu tive o privilégio de, alguns anos atrás, fazer uma matéria com essa empresa, a Sturuzapac, aliás, uma empresa voltada para o segmento do plástico, que tem uma enorme representatividade nesse segmento. E muito se fala de plástico, né? O plástico, muita gente fala que o plástico é o grande inimigo da humanidade, porém o plástico, em muitas circunstâncias, ele é absolutamente imprescindível, haja vista a necessidade do supermercadista quando tem a utilização do plástico. Tudo depende do correto descarte, da forma ideal de como se fazer. E eu tenho o prazer de estar com a Gisele, mais uma vez, esta empresa de 35 anos e que é especializada nisso com novidades verdes, vamos chamar assim. Sim, sim, são os produtos sustentáveis. Nós já estamos acostumados a trazer uma diversidade de produtos para o supermercadista, para atender toda a necessidade dele e agora nós desenvolvemos produtos de fonte renovável ou reciclado, de várias fontes sustentáveis para eles. Então, nós temos hoje aqui um lançamento de sacos para lixo, também de bobina de hortifruti, no polietileno verde. Nós já tínhamos as sacolas, nós temos aí cases que decidiram por essas tecnologias para realmente contribuir com o meio ambiente. A Estúcia também se preocupa muito com a reciclagem, nós temos a reciclagem própria, nós temos a responsabilidade de recuperar as nossas aparas para reutilizar em alguns produtos, como por exemplo, saco para lixo. Que legal isso, tem a possibilidade da apara reutilizada em saco de lixo. Sim, aí nós fabricamos um produto de excelente qualidade e ainda com a economia circular. Inclusive, eu fiz questão de colocar nas nossas lixeiras sacolinhas. Por quê? Porque elas podem ser reutilizadas como sacos para lixo hoje. Então, eu trouxe as sacolas, inclusive para reutilizar nas nossas lixeiras. O que eu acho que é muito legal, essa é uma empresa que se preocupa com a história do meio ambiente. Mesmo porque a Gisele ministra cursos para a utilização correta do descarte, como fazer o descarte. Ela percorre escolas e locais públicos para orientar as pessoas com esse processo. É muito legal uma iniciativa da Estudos APAC e que a gente colabora, na medida do possível, divulgando isso. Está legal? Muito bom, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Prazer em revê-lo, viu? Prazer foi meu. E a gente continua aqui, especial da APAS. Vamos continuar. Até já.